Olá galera, vocês estão aqui no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um game que ninguém pediu, no melhor estilo cogumelando games, Lies of P. Jogo que já saiu aí tem, sei lá, mais de seis meses, não tem ninguém pedindo, porém essa foi a última série que a gente fez no canal e que ficou sem conclusão, vou explicar pra vocês o que aconteceu. E eu sei que saiu o Playstation 5 Pro, Microsoft acabou com o Xbox, um monte de notícia nesses seis dias que eu fiquei fora, a gente vai falar sobre isso também, mas nesse vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o Lies of P. Mas antes disso galera, camisas da Insider, no carnaval as pessoas estavam chegando até mim pedindo pra tirar foto e elas tocavam em mim com muita estranheza e eu tava achando que era por conta da minha fama internacional de streamer de renome, porém era apenas por conta das camisas da Insider que andaram sozinha por toda a região dos lagos nesse carnaval. Então entra lá se você quiser tirar uma onda que nem eu no site da InsiderStore.com.br, usa o nosso cupom BALTAR12 pra você ter desconto durante todo esse mês de fevereiro, as camisas não amarrotam, não suam, você pode tirar direto da boca do jacaré, tem masculino, feminino, camisa, cueca, calça, tudo, eu tenho certeza que se você entrar lá, você vai encontrar algo maneiro pra você em InsiderStore.com.br, link na descrição, cupomzão BALTAR12. E aí pessoal, a gente jogou o Lords of the Fallen e eu fiz um vídeo falando que o jogo não acho que foi criticado em excesso, eu não achei um jogo péssimo, eu achei que muitas coisas ali, por exemplo, ele chega a ser melhor do que o Elden Ring, por exemplo, na questão de física, nos gráficos, no impacto dos golpes, o jogo é muito bem detalhado, as armaduras e tal, não chega a ser melhor do que o Dark Souls, é claro, mas tem muita coisa muito interessante que não precisa ser descartada. Naquele jogo eu fiz um vídeo sobre isso, a galera me meteu o pau, o pessoal não aceita, né, não aceita, não, melhor que o Dark, melhor que a Dark, não, 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 impossível, impossível. Porém, teve muita gente que tava falando assim, BALTAR, dá uma chance pro Lies of Pee, e eu tinha até comentado no vídeo que eu gostei mais do Lords of the Fallen do que do Lies of Pee. O Lies of Pee eu joguei a demo na época e eu fiquei bastante decepcionado com a simplicidade do jogo, principalmente no início, simplicidade gráfica, embora o personagem seja muito bem feito, você tinha só aquelas três armas ali, eu falei, pô, é isso aqui, eu esperava que houvesse um impacto maior nos golpes, mas conforme eu fui jogando, eu dei outra chance pro jogo, cara, eu achei o Lies of Pee um jogo sensacional, eu gostei muito e pra mim, sem dúvida, aí é o melhor Souls junto com o Elden Ring. Olha, o Elden Ring é melhor porque o Elden Ring, a gente sabe que é uma obra-prima, mas o jogo do Pinóquio, cara, também é sensacional, é muito bem feito. E uma coisa que eu achei incrível, que não tem nenhum Souls, é o fato que você pode simplesmente entender a história, porque tanto os personagens, quanto as notas que você encontra, quanto os itens, todos eles estão dispostos a te contar o que tá acontecendo naquele universo, e você não fica perdido num mundo sem pé nem cabeça, realmente você tem um propósito ali naquele jogo, e o jogo tem muitas reviravoltas na história, o que faz dele ainda mais interessante. A história é realmente muito boa, a música do jogo, principalmente os discos que você encontra, cara, são espetaculares, eu nem sei se aquelas músicas são músicas famosas de verdade, eu não tive problema de flag nessas lives, mas são músicas, cara, que se foram feitas pro jogo ali, os caras estão de parabéns. Os efeitos sonoros, talvez não sejam os melhores do mundo, mas ok, dá pro gasto. E o que eu mais gostei no jogo, foi a ambientação, muito sombria, exatamente do jeito que eu gosto, os movimentos e a jogabilidade do nosso personagem, que cara, ele tem o peso perfeito, e ele tem a velocidade perfeita, de correr, de andar, de fazer o Cooper, de sair correndo igual maluco, todos os movimentos dele de corrida são perfeitos, e ainda assim, dá pra você fazer aquela loucura do Dark Souls, qual é a loucura? Segura o botão de corrida e sai correndo, e zera o game, né? Igual o David Jones, ainda dá pra fazer isso, e eu acho que eles tinham que fazer alguma coisa, pra poder tirar isso dos jogos Souls, mas eu também acredito que isso seja parte da mecânica do jogo, porque esses jogos aí são feitos pra te irritar, você toma bastante porrada no chefe, e depois você vai correr direto até o chefe, só pra lutar com ele. Mas eles também colocaram o checkpoint ali, bem pertinho, então, tanto o Lords of the Fallen, quanto o Pinóquio, eles tiveram algumas melhorias ali, em relação ao Dark Souls, e cara, pra mim, o jogo tem vários pontos altos, que são sensacionais, o combate do jogo é muito bom, porém, eu comecei a jogar, confesso a vocês, com muita má vontade, porque eu já tinha jogado a primeira vez, a demo, não tinha gostado, porém, como eu embalei ali no Lords, e tava afiado na Souls, falei, pô, vou dar uma chance pro Pinóquio, comecei a jogar, e tal, só que eu só queria, qual era o objetivo do Pinóquio pra mim? Chegar no final do game, e mentir, esse era o objetivo do Pinóquio, então, muita coisa, eu não prestei atenção no início, quer dizer, eu fui jogando, fui combando, combei, 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 chegava o inimigo, eu combava no inimigo, e eu só comecei a aprender, realmente, as coisas que eram necessárias, pra você zerar certo, mas do meio pro final, e quando eu cheguei no final do jogo, onde você tem uma opção, que é muito interessante de final, você tem ali, dois finais, mas tem mais algumas nuances ali, que você pode conseguir, você enfrenta um inimigo, ou não, dependendo da escolha, que você faz, e o inimigo é difícil pra cacete, pra cacete, e aí, eu tive que, depois de tomar muita porrada de inimigo, eu tive que voltar, e realmente aprender, a fazer algumas coisas, que eu não tinha me atentado, por quê? É, principalmente no combate, o combate é muito bom, e, ele usa o sistema de parry, pra mim, melhor do que o Sekiro, o Sekiro, é aquela porra que, meu Deus do céu, dá aquele nervoso, pãi, 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 e quando você acerta o inimigo, com uma porrada, não tira sangue, no Pinóquio, você pode ficar dando parry ali, que é muito bem feito, muito bem feito, por sinal, o parry no Pinóquio, e quando você acerta o inimigo, o inimigo também pode te dar um parry, você tira sangue do inimigo também, então, achei esse esquema de combate, muito bacana, aí mistura, também, o fato de você poder montar armas, mesclar ali, alguns punhos, com a ponta da arma, o que eu achei, bem maneiro também, tem os danos elementais, tem armas que são elementais, cara, eu achei incrível, assim, para um jogo, não é um jogo grande, é um jogo médio, e é um jogo médio, que preenche uma lacuna, boa, assim como o Lorde, entre um AAA, um exclusivo incrível, da Sony, da Microsoft, um jogo como o Rise of Pili, cara, preenche ali um espaço, bem bacana, e o jogo saiu, de graça, no Game Pass, o que é bem interessante, se eu não me engano, no Playstation, ele era muito caro, eu joguei no PC, no Game Pass, joguei no Game Pass do PC, mas aí, como eu estava afiado, do Lords, eu comecei, combando bastante, ali nos inimigos, estava tranquilo, no Lords, eu não dava muito parry, não ligava para isso, acho que só dei alguns parry, quando precisava mesmo, e tal, então estava naquele esquema, naquele esquema de rolagem, de esquiva e tal, e fui vencendo, só que o jogo, ele tem um problema, que, porra, eu achei que foi, que aquilo ali, me atrapalhou muito, 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 o jogo tem um esquema, de você, sumonar, o Facas, e o que é o Facas, o Facas é o inimigo, que vai deitar a porrada, no Boss, e você só vai ficar, batendo no Boss, ali por trás, vai bater a facas, apanhar para mim, cara, cadê o Facas, aí chegou ele, cheio de vontade de apanhar, então o jogo, ele te dá, muitas opções, de você fazer isso, basicamente, todos os inimigos, ou quase todos os inimigos, pelo menos, os bosses grandes, tirando o último, você pode, você pode sumonar, e isso fez com que, eu não me empenhasse, no jogo, cara, eu vou chamar, o Facas, o Facas, o Facas, e não tem facas, ah, tem, ah, vamos lá, eu não sei, dar uma explicação, lógica, para isso, porque, eu poderia, simplesmente, não ter chamado, o Summon, não, podia não ter chamado, o Summon, só que, como eu comecei, a jogar, o jogo, com, uma vontade, né, jogando ali, eu não vou dizer, que eu joguei, para procurar defeito, não foi isso, eu só, talvez, não quisesse, tanto jogar, o jogo do Pinóquio, mas, eu estava empolgado, com o Souls, e, não achei, que o jogo, fosse me pegar, né, então, peguei ali, combei, eu vou combar, estou combando, e, quando, eu começava, a tomar porrada, do inimigo, eu falava, vou Summonar, essa porra, viu, chat, porra, sai dessa porra, mais um Souls, caralho, esse balta, só quer saber Souls, vai trocar o canal, para o Tactical DS, o caralho, os caras chatos, para caralho, eu pegava, e Summonava, o bicho lá, e, deitava a porrada, no inimigo, eu tentava, algumas vezes, né, vencer o inimigo, chegava muito próximo, né, a gente sabe, que os jogos Souls, todos eles, eles, não vou dizer que eles, são injustos, mas, é, muitas vezes, você fica ali, sem paciência, se você tiver, sem paciência, você acaba, ficando irritado, com o jogo, né, porque você, os inimigos, a maioria, tem duas fases, né, então, você, já é difícil, pra cacete, a primeira fase, aí você, vence, aí, porra, caralho, venci, com um, 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 de ergo, ali, para tu encher o sangue, e, porra, passei, não, chegando muito próximo, de matar os inimigos, às vezes, eu morria, eu falava assim, ah, quer saber, eu não preciso ficar me empenhando, nessa porra, porque eu posso fazer o sumo, né, então, eu chamava o sumo, e, muitas vezes, matava o bicho de primeira, então, eu, mais ou menos, que me acostumei nisso, tipo assim, eu via que dava, pra eu matar os inimigos, via, falei assim, cara, esse inimigo aqui, eu consigo matar, né, dá pra eu matar, já matei inimigos mais difíceis, né, no Dark Souls, no Elden Ring, e tal, pra passar a hora que eu quisesse, e quando, eu cheguei, no último inimigo, que aí, eu fui desafiado, de verdade, o jogo tem até, uns combates, que são com, uns bosses, que pra mim, são os melhores combates de Souls, né, com os inimigos do seu tamanho, tem uma parte lá, que você enfrenta, quatro inimigos juntos, cara, que é muito maneiro, é muito maneiro, muito maneiro, então, é, esses combates, com inimigos pequenininhos, são os melhores, né, os caras fizeram, um esquema de golpe ali, muito bom, o periodo dos inimigos, é muito bom, e os inimigos gigantes, também são muito bem feitos, e muito difíceis, então, eu fiquei naquela ali, porra, quando eu tive que, que lutar, realmente, pra fazer tudo, que eu deveria ter aprendido, durante o jogo inteiro, porque diferente do Lords, o Lords, ele é um jogo, que é difícil você chegar no inimigo, difícil pra cacete, e o inimigo também é difícil, né, mas nem tanto, no Pinóquio, é fácil você chegar até o inimigo, fácil entre aspas, é fácil, você que tá acostumado com o Souls, é fácil, mas o inimigo, ele é, bem difícil, quer dizer, eu chegava lá no inimigo, né, tranquilo, não precisava, dar parry, escapar, caralho, pegava uma espada grande, que eu sempre gosto de jogar, com uma espada grande, encaçapava os caras na porrada, ali no caminho, quando eu chegava no inimigo, eu lutava, 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 quando eu perdi a paciência, ah, quer saber, eu vou matar esse cara, chamava o Facas ali, e deitava o maluco na porrada, né, não há covardia maior, em jogos Souls, do que você botar dois contra um, né, e o esquema que eles botaram lá, numa parte que são quatro inimigos contra você, cara, ficou muito maneiro, porque conforme você fica lá, né, andando para um lado e para o outro, rolando, né, defendendo, e os três inimigos, eles ficam te cercando, e um vem lutar contra você, e eles alternam, às vezes vem dois, cara, ficou muito bem feito isso, ficou muito bem feito, então, vamos lá, quando chegou no último inimigo, que eu precisei lutar sem o Facas, eu falei, caralho, fudeu, por quê? Porque eu não aprendi a jogar a porra do jogo, porque eu não me senti desafiado pelo jogo, porque em qualquer momento, eu poderia simplesmente chamar a porra do Facas, e vencer, né, então não foi igual o Dark Souls, até o Elden Ring, eu fiz isso mais ou menos, os outros jogos Souls, eu joguei sem chamar ninguém, porque eu não sabia o que dava para chamar, né, não sabia, então, aquilo ali, era o que me chamava atenção no jogo, era um jogo que tinha uma dificuldade bizarra, que os combates eram muito maneiros, e que você sentia aquela satisfação, de vencer o inimigo, e como o jogo tinha ali, você não, você, se você estiver apanhando muito, vem aqui, pega aqui o, o, o negocinho, chama o Facas, que o Facas vai vencer para você, então, eu fui para o último inimigo, tendo que aprender, realmente, a lutar, e a usar as coisas do jogo, coisas que eu não gosto de usar, como arremessável, botar o negocinho na arma, lá de, o embolo, né, embolô, de fogo, de ácido, de elétrico, coisas que eu usei muito pouco durante o jogo, para enfrentar o último inimigo, isso sem macete, né, porque a gente viu aí na internet, os caras com um monte de macete, farmando, o caralho, nada disso eu fiz, nada disso eu faço, não fico farmando, não fico botando coisa mirabolante ali, vou levando ali o jogo, não procuro qual é a melhor arma de todos, eu faço a minha arma ali, eu escolhi a minha arma, fui tirando dúvida com o pessoal do chat, foi maneiríssima a saga, então, quando eu tive que aprender, eu tomei muita, mas muita, mas muita porrada do chefe, do último inimigo, e eu venci a primeira fase dele, e na segunda fase, eu falei, cara, isso aqui é impassável, não dá para passar dessa porra, é muito difícil, e tinha muita gente no chat, falando assim, ah, Baltar, eu tomei essa decisão aqui, para não enfrentar ele, porque isso aí é impossível, né, porque você, mesmo você tomando uma decisão, você pode ir lá e falar assim, ó, eu quero fazer isso, e aí você desiste, e zera o jogo, né, tem o outro final, cara, eu apanhei, 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 apanhei a noite, e isso na última live, e eu ia viajar no dia seguinte, para o carnaval, e eu joguei de manhã, né, acordei cedo, joguei, 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 tomei porrada, tomei porrada, tomei porrada, tomei porrada, falei, cara, não é possível, eu não vou vencer esse cara, é muito difícil, e não tinha opção de chamar o facas, e não, não tem, é, Game Shark, nada dessa porra, falei, cara, não, eu preciso vencer esse cara, eu tenho que vencer esse cara, porque, caralho, como é que o jogo vai ser melhor que eu, o computador vai ser melhor que eu, e apareceu o todão aqui, vambora cara, vamos viajar, tá na hora, não tem engarrafamento, falei, caralho, fudeu, eu fiquei, cara, sei lá, os seis dias, pensando, em caralho, como eu, streamer de renome, de extremo sucesso, vou chegar para a galera aqui do canal, e vou falar, galera, eu escolhi a outra opção ali, porque eu não consegui matar, porque eu fui um idiota aqui, com um bem errado, e fiquei esperando aquela porra ali, o Facas, jogando de má vontade, pra zerar, só pra engordar a gamertag, né, e no meio do jogo, ou antes do meio, eu já comecei a achar o jogo sensacional, eu acabei, sofrendo muito, pra enfrentar aquele inimigo ali, né, fiquei pensando na porra do inimigo, pô, tava lá assim, caralho, pô, no meio do carnaval, galera dançando, pô, o pessoal pedindo pra tirar foto comigo, camisa da Insider, o cara, baltá, tá bolado, tá bolado, não, não, tá tranquilo, cara, aí, o Super Todd, pô cara, o que você tá pensando, tá pensando no negócio lá do Alex Press, que tá ferrado, eu estava pensando no inimigo, que me encaçapou de porrada, duzentas vezes, eu tava pensando nessa porra, aí, beleza, voltei, né, cheguei ontem, tarde, falei assim, cara, vou jogar um pouquinho dessa porra, mas aí eu vim com ódio, e eu venci a porra do inimigo, porque eu parei, né, apanhei algumas vezes, mas eu parei e falei assim, cara, eu sei como matar esse cara, eu já descobri os golpes, eu já consigo dar parry em todos os golpes, é só eu me concentrar e vencer, e foi exatamente isso que eu fiz, me concentrei, venci, não usei nenhuma coisa mirabolante, né, usei os especiais, que eram coisas que eu tinha usado muito pouco no jogo, o jogo tem muita coisa maneira ali pra você usar, e infelizmente eu não gravei, né, e agora não dá pra eu enfrentar ele de novo, tem que fazer New Game Mais, aí New Game Mais é coisa de maluco, né, e a nossa série ficou sem final, né, eu sei que vocês devem estar duvidando, Baltar é mentira, pegou o save do Alan Zoca, pegou o save do Alan Zoca, pegou o save do Black Manson, não, cara, eu peguei e encaçapei, jambrolhei o cara na porrada, de tanta raiva que eu tava, e quando eu venci, sabe o que eu fiz? desliguei o computador e fui dormir, tranquilo. A história do jogo é muito maneira, e durante toda a campanha, vocês sabem que eu fico jogando, detectando o que é bizarro, o que é ruim, o que é maneiro, e tendo várias ideias, eu falei assim, cara, se esses caras começarem a pegar esses contos de criança, e transformarem numa coisa assim, cara, a gente tem vários jogos, que podem sair mais incríveis, do que o próprio Pinóquio, e no final do jogo, a gente tem um spoiler, né, eu não vou dar aqui, mas seria sensacional, que eles fizessem um jogo, como aquela história, assim como o outro, Chapeuzinho Vermelho, os Três Porcoles, do Sonismo, cara, tem muita história bacana, que os caras podem contar, né, trazendo um jogo Souls, cada um com as suas particularidades ali, e jogos que não são tão grandes, mas que preenchem uma lacuna, e cara, eu torço muito, para que a empresa que fez esse jogo, tenha cada vez mais investimento, porque os caras tem muito talento, cara, muito talento, muito talento, eu não sei se o jogo do Pinóquio, foi o primeiro jogo deles, não tenho certeza, nem procurei quem foi que fez, mas os caras fizeram um trabalho espetacular, e é isso que eu falo, quando por exemplo, a Microsoft quer comprar, os super medalhões, como Bethesda, como Activision, fazer um monte de jogo merda, todo mundo já está de saco cheio, pô, os caras podiam pegar uma pérola dessa daí, e falar assim, cara, pô, vamos pegar essa porra aqui, vamos fazer um jogo, absurdo, porque tem potencial, tem potencial tremendo, é a mesma coisa a Sony, você bem que a Sony não compra essas empresas grandes, mas a Microsoft saiu comprando um monte de empresa grande e ruim, na minha opinião, ou que já estava indo ladeira abaixo, e embora o jogo tenha saído, daí o One no Game Pass, eu acredito que não tenha tido nenhum investimento ali da Microsoft em relação ao desenvolvimento, mas cara, o Pinóquio, ele é um jogo sensacional, cara, para mim, a única coisa que eu não achei bacana, e nem tenho achado bacana também no próprio Elden Ring, é o fato de você, ó, você pode chamar um cara aqui para você fazer o teu Easy Mod, talvez fosse mais fácil, porque aí eu não usaria, você ter o jogo assim, normal ou Easy, no modo Easy, você pode chamar o boneco, a diferença é essa, né, no modo normal, você não pode chamar nunca, nunca vai aparecer para você, eu só jogo no modo normal, não gosto de jogar no Hard, porque a única coisa que faz é botar mais sangue para o inimigo, ninguém fica mais inteligente, é uma idiotice, botar no fácil, fica muito fácil, então eu jogaria no normal, e eu não teria a opção, de fazer o Summon, e aí eu teria que aprender a jogar o jogo, desde o início, mas como o jogo não me apresentou desafio, por conta da porra do Summon, eu basicamente não aprendi a jogar, e eu acabei comendo as coisas mais legais do jogo, que é a combagem, parry, o sistema de armas, o sistema de evolução do personagem, é claro que faltou algumas coisas assim também, como mais roupas, teve bastante roupinha e tal, mas faltou algumas coisas de buildagem, que eu gosto né, do Dark Souls e tal, de armadura e tal, mas as roupinhas dele, são só cosméticos, mas é maneiro, não atrapalha, mas são coisas que eles poderiam rever, para o próximo jogo, então cara, isso me atrapalhou muito no jogo, mas eu só percebi depois, quer dizer, o jogo, ele te desafia, porque ele é difícil, mas ele te dá a chance assim, de porra, você pode resolver, essa questão de matemática aqui cara, mas, se você não estiver conseguindo resolver, vê o resultado aqui cara, não vai matar ninguém né, aí tu olha ali, ah porra, então tá certo aqui, então vou fazer assim, e porra, isso não é desafio, eu sei que eu poderia, ter começado o jogo, sem usar essa porra, eu sei, a culpa foi minha, ok, mas eu preferia, que não tivesse, essa opção, eu sei que teve choradeira, os caras diminuíram, o sangue de alguns personagens, e tal, falando que os inimigos, eram muito difíceis, mas cara, todo Souls, dá para você passar, basta você ter persistência, e atenção, e saber ali, como combar no jogo, saber montar, o teu personagem e tal, porque você vai conseguir, e isso me atrapalhou muito, quer dizer, eu dei mole, eu acho que isso é uma mecânica, ruim, talvez os caras, estejam fazendo isso, é de uma forma, para tentar popularizar, mais esses jogos, é antes as pessoas achavam, ah, pô, é muito difícil, os caras do Souls, ficavam, ninguém zera meus Souls, não, o mais difícil, tu zerava o Dark Souls 3, o mais difícil é o 1, aí tu zerava o 1, não, o mais difícil é o Elden, aí tu zerava o 1, não, o mais difícil é o Bloodborne, toda vez o cara tinha o mais difícil, quando tu zerava, e quando tu zerava todos, ele mandava tomar no cu, e foda-se, ele não tinha mais o que falar, e parava de falar contigo, então eu acho, que os caras, não deveriam fazer assim, seria melhor botar ali, easy mod, porque aí, eu, por exemplo, escolheria o modo normal, e combaria, né, pô, fica lá igual o, tu tá ali jogando, tá tomando porrada, 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 e fala, mas se tu botar essa porra aqui, tu não vai tomar uma porrada, cara, tipo, bota a cocaína ali na frente do Maradona, ei Maradona, essa é a cocaína aí, não, 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 vou usar não, vou usar não, pô, mas Maradona tá aqui, cara, não, 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 vou usar não, vou usar não, tá tranquilo, então isso me atrapalhou muito, no jogo do Pinóquio, e eu não vou cometer esse erro de novo, em nenhum Souls, mas também, cara, é, o fato de você tá jogando online, jogando online, que eu digo, é com as pessoas no chat, é porque você acha que as pessoas, tão entediadas, as pessoas tão saindo da live, as pessoas não tão interessadas, as lives, não dão muita gente, então, talvez eu quisesse acabar rápido com o jogo, eu não sei, cara, eu sei que, eu tive uma experiência bacana, mas ela poderia ter sido muito melhor, muito melhor, porque o jogo é realmente muito bom, em todos os sentidos, ali, se você jogar tranquilo, prestando atenção na história, prestando atenção no que os personagens estão dizendo, no que tá acontecendo naquele mundo, lendo todos os documentos, entendendo como é que funciona a combagem, cara, você vai jogar com certeza absoluta, um dos melhores souls, se não for tecnicamente ali, o melhor souls, né, eu sei que o Elden Ring é uma obra-prima, mas, o jogo do Pinóquio, é um pouco mais polido, né, talvez ele não seja tão brilhante, quanto o Elden Ring, mas, tecnicamente, ele é um jogo mais polido, do que o, o Elden Ring, e agora, dizem que vem a DLC do Elden Ring, aí, só que, como é que vai ser, depois de jogar o Lord, e depois de jogar o Pinóquio, jogar uma parada que é, eu já considero, meio ultrapassado, graficamente, tecnicamente, aquele, o boneco correndo, girando, rápido pra cacete, não sei, como é que vai ser, né, e eu espero que a From Software, veja esses dois jogos, e, ao invés de fazer como o Lord, que copiou todas as falhas, do Dark Souls, ela veja o que tem de bom no Dark Souls, veja o que tem de bom no Pinóquio, e, faça um Dark Souls, um Elden Ring, um Blood Boss, sei lá, o que ela quiser, muito melhor, porque eles tem condições, principalmente, na forma de contar a história, porque não custa nada, você botar ali, alguns papers, alguns personagens, pra te contar, né, de uma forma clara, e objetiva, o que tá acontecendo, no game, né, então pessoal, fica a minha dica aqui, cara, olha, o jogo do Pinóquio, é, muito bom, cara, ó, valeu a pena, muito a pena, e não faça igual a mim, não chame o Facas, beleza, deixa o jogo te desafiar, presta atenção, na porra do jogo, seja persistente, porque você vai conseguir, né, eu fiquei, seis dias pensando, na porra do inimigo, que me meteu ali a porrada, né, quando eu cheguei aqui, porra, cara, jambrolei o maluco na porrada, o maluco ficou ferrado lá, zerei o game, e ninguém viu, ou seja, jamais serei perdoado por isso, e todo mundo vai duvidar, que eu zerei o game do Pinóquio, né, então pessoal, é isso aí, deixa aí nos seus comentários, o que vocês acharam do jogo do Pinóquio, qual vocês acham o melhor Souls, né, eu sei que todo mundo vai falar, Bloodborne, Bloodborne é melhor, Bloodborne nem funciona, cara, porra, 10 quadros do jogo, nem funciona, se botar Bloodborne, eu vou dar block, dos que funcionam, beleza, dos que tem 60 quadros aí, bota aí, qual vocês acharam melhor, e por que vocês gostaram do jogo do Pinóquio, ou por que vocês não gostaram, eu acho que, o cara que gosta de Souls, e não gostou do jogo do Pinóquio, é porque jogou com preconceito East, que nem eu, beleza, vou ficar por aqui, insidestore.com.br, cuponzão Baltar12, durante todo esse mês de fevereiro, é nós, tamo junto, um grande abraço, até a próxima, fui! Close your eyes A CIDADE NO BRASIL